Estão aprendendo. E aí, quando chegam no mercado de trabalho, aí não tem como. Vamos falar dos outros livros? Vamos sim, vamos sim. Senão não dá tempo. Exatamente. Mas se precisar, eu volto, tá? Claro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar de Resgatando Suas Origens. Esse seu livro está aí na tela. Esse aqui é sobre o quê, Luiz? Esse livro, Resgatando Suas Origens, ele foi baseado numa ideia de autoajuda também. Mas aí é para um público um pouco mais velho. O Transformando Suas Ações, ele não tem idade para quem quiser ler, desenvolver, colocar alguma coisa em prática. Agora, esse livro são para as pessoas que buscam mais o ter do que o ser, sabe? Valorizam muito o ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo. E esquece da essência que é do ser humano. Então, a ideia é que a pessoa valorize mais a essência do que o ter. Exatamente. Esse livro, ele mostra pessoas que, de repente, já conquistaram o ambiente, as coisas materiais da vida. Agora é a hora de trabalhar espiritual. Exatamente. Agora é a hora de resgatar alguma coisa que falta. De repente, você já tem lá o seu imóvel, tem seu carro, sua família, mas aí você ainda está precisando, buscando mais alguma coisa. E essa riqueza, de repente, está dentro de você e você não consegue pensar nisso. Então, esse livro, ele mostra uma trajetória de um personagem que passa por situações onde ele se vê não acreditando no que está acontecendo no dia a dia dele. Cada dia é uma surpresa, um aprendizado. Uma surpresa, um aprendizado. É um pouco disso aí. Eu não posso contar tudo porque, senão, eu entrego a história do livro. Mas é uma autoajuda baseada em fatos que vão mexer com a pessoa e fazer com que ela resgate realmente a sua origem. Vamos para outro livro aqui. E já se...